E como que as peças tomam umas as outras? Elas tomam por substituição. No jogo de damas, por exemplo, a gente faz a captura colocando a peça na frente da outra, pulando a peça e ficando na frente. No xadrez não é assim. No xadrez nós retiramos a peça do adversário e colocamos a nossa no lugar. Então as tomadas, as capturas em xadrez são feitas por substituição, respeitando o movimento das peças. Vamos colocar um exemplo aqui. Nós temos um bispo e temos uma torre. Quem toma quem? O bispo, como nós vimos, anda em forma de X pelas diagonais. Então o bispo não vai alcançar a torre. A torre anda vertical e horizontal, em forma de uma cruz. Então neste caso, quem faz a captura é a torre. Por que seria a torre? Porque ela encontra o movimento do bispo. Ela faz o movimento e encontra o bispo, podendo fazer a tomada. Vamos fazer uma tomada agora entre o cavalo e a dama. Quem toma quem? O cavalo anda em L. Nós não vamos conseguir atacar a dama. A dama anda cruz e X, vertical e horizontal. Opa! Neste momento nós temos a possibilidade de tomar de 10. Outra posição. Quem toma quem? O cavalo vai andar duas casas. Então ele anda duas, vira uma. Ou uma, vira duas. E com isso ele consegue, então, tomar a dama. Também por substituição. Retiro a peça que está ali e coloco a outra. Mais uma posição. Quem toma quem? Naturalmente a dama, andando pela vertical, pela coluna, vai e captura o cavalo. E por fim, vamos colocar um rei e um peão. E com isso a gente cobre as seis peças. Quem toma quem? O peão nunca vai poder tomar o rei. Nenhuma peça pode tomar o rei. Então o rei faz a captura. Como que o peão toma? O peão é uma exceção. Ele anda de um jeito e toma de outro. Então o peão anda para frente, na frente não tem ninguém. E ele toma em diagonal. Então nesse momento ele fez a tomada. No próximo capítulo nós vamos estudar o ganho. Como que a gente ganha enxadez? Através do check-in-up.